Pelo menos seis pessoas morreram tentando cruzar o canal da Mancha, isso saindo da França. Os imigrantes estavam a caminho na Inglaterra quando o barco lotado virou. Mais de 50 vítimas foram resgatadas. As autoridades francesas informaram que essa busca pelos desaparecidos continua. Segundo os dados do governo britânico, só esse ano quase 16 mil pessoas já cruzaram o canal ilegalmente. E você não esquece de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar em inscreva-se aí debaixo da sua tela e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações.